Sell by Sell, Sérgio, o primeiro segredo de loja tão lotada qual é? Bom, é preço, qualidade e atendimento, sem dúvida nenhuma. Agora é o seguinte, pagamento aqui não é agora não, não precisa ter dinheiro na hora. Você que tá duro, tá sem dinheiro, nós estamos fazendo um plano inédito. Você compra agora, começa a pagar só no dia 6 de março. Bom né gente, por isso que nota tanto, tá voltando. Tem até o pessoal ali fora esperando pra entrar que não queria aparecer na gravação. Mas é o seguinte, não importa, lota a mesma loja, ele vende muito que tem preço bom. Facilita pra você pagar, você vai pagar o primeiro cheque pra 6 de março, né? Vai tá pagando em 3 vezes. E tem muito acessório, a variedade que ele tem aqui são prateleiras lotadas, viu? Isso aqui é só uma parte, porque lá em cima tem um estoque imenso. Então tudo que você precisar de acessório, vem correndo aqui pra Sell by Sell. Preço de celular, tem muitos aqui, tá? A gente vai passar aqui pra você, olha, um Startup 6 mil, por exemplo. Vai sair a quanto? 509 à vista, ou 3 parcelas, a partir de março de R$197,00. Ok, e um R$6.500? Um VibraCal, R$639,00, ou R$3,247,00. Viu como ele tem preço bacana? Um Nokia, vamos lá. Vamos lá, R$299,00, imperdível, ou R$3,115,00. Com o primeiro chequinho a partir de 6 de março. Exatamente. Bateria, vamos dar o preço de uma bateria, essa tarja verde aqui. Bateria. É o original, R$89,00 essa, 12 horas por... R$89,00, níquel metal, original. Segredinho de casa lotada, está aí, né? Passamos. Compra carta também. Compramos carta de adesão também. No domingo, agora, o que você falou que ia ter mesmo? Nós vamos estar de plantão, habilitando a sua carta a serviço pra você. De segunda a sábado, até as 21 horas. No domingo, até as 19 horas. Rua Morato Coelho, 365, tem dois telefones pra você. Fala o primeiro. 30688-8288, ou 8836717. Feito.